É para mim a boneca É para mim a bonequinha dos 40, dos 40, dos 40 Quarenta anos vai ao racho ou arrebenta, os 40, os 40 É para mim a bonequinha dos 40, dos 40, dos 40 Quarenta anos vai ao racho ou arrebenta, os 40, os 40 Ela tem quarenta anos, tem um amar tão meidinho Ela é a minha ternura dos 40, bem feitinho Tem um ar tão perfumado, é os 40, vai lá O encanto da boneca, aos 40 é para arrasar É para mim a bonequinha dos 40, dos 40, dos 40 Quarenta anos vai ao racho ou arrebenta, os 40, os 40 É para mim a bonequinha dos 40, dos 40, dos 40 Quarenta anos vai ao racho ou arrebenta, os 40, os 40 É para mim a bonequinha dos 40, dos 40, dos 40 A melhor fase da vida para amar aos 40 é bom A princesa do destino aparece no meu tom O seu sorriso atrevido tem malícia em seu olhar Dando voltas à cabeça, aos 40 é praticar É para mim a bonequinha dos 40, dos 40, dos 40 Quarenta anos vai ao racho ou arrebenta, os 40, os 40 É para mim a bonequinha dos 40, dos 40, dos 40 Quarenta anos vai ao racho ou arrebenta, os 40, os 40 É para mim a bonequinha dos 40, dos 40, dos 40, dos 40 É para mim a bonequinha dos 40, dos 40, dos 40 Quarenta anos vai ao racho ou arrebenta, os 40, os 40 É para mim a bonequinha dos 40, dos 40, dos 40 Quarenta anos vai ao racho ou arrebenta, os 40, os 40 É para mim a bonequinha dos 40, dos 40, dos 40, dos 40